Olá, começa agora mais uma edição do Justiça e Você. Nova lei de trânsito brasileira já está em vigor. Mudanças incluem aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação e ampliação do limite de pontos necessários para a suspensão da Carteira de Motorista. Daqui a pouco você vai conhecer o que mais mudou na legislação de trânsito e vai ver também. TJRN e Cinde Justiça promovem seminário virtual para discutir os efeitos da pandemia de covid-19 no trabalho dos oficiais de justiça e o uso de ferramentas tecnológicas que podem auxiliar no desempenho das atividades desses profissionais em tempos de isolamento social. E ainda uma entrevista com o juiz auxiliar da Corregedoria-Geral de Justiça do TJRN, Marivaldo Dantas, que recentemente foi escolhido para presidir o comitê gestor do sistema PJECOR na esfera da Corregedoria Nacional. O magistrado vai explicar o que é o PJECOR, quais as competências do comitê e o que pretende realizar na presidência do grupo. A lei que alterou o Código de Trânsito Brasileiro entrou em vigor na semana passada e os condutores precisam ficar atentos às novas regras. As mudanças incluem aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação, elevação da pontuação necessária para a suspensão deste documento e punição mais rigorosa para quem bebe, dirige e provoca mortes no trânsito. A reportagem de Francisco Júnior mostra as principais alterações feitas na legislação. Veja. A lei que mudou o Código de Trânsito Brasileiro foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo presidente da República no ano passado. As novas regras entraram em vigor agora no dia 12 de abril. São mais de 50 alterações que atualizam a legislação sobre o trânsito no país. Vejo como um aprimoramento do texto do Código de Trânsito Brasileiro, da Lei 9.503. Eu acho que essa lei, de certa forma, aprimorou sim o texto, em alguns aspectos tornando ele um pouco mais rígido e em outros flexibilizando um pouco a questão das infrações. Uma das principais alterações é quanto à pontuação necessária para a suspensão da carteira de habilitação. Agora, há uma escala com três limites de pontos. Aquelas pessoas que cometerem duas infrações gravíssimas e 20 pontos terão sua carteira suspensa. 30 pontos quem cometer uma infração gravíssima e 40 pontos que não cometer nenhuma infração gravíssima ou exerça atividade remunerada. Para os motoristas e motociclistas profissionais, vale a regra de 40 pontos, independentemente da natureza das infrações cometidas. É mais um benefício para a gente, para a nossa classe também de motoboy, certo? Que precisa estar na rua diariamente e onde a gente procura estar andando correto e às vezes até andando um pouquinho mais rápido. E às vezes, infelizmente, acontece a gente ser multado e isso aí vai beneficiar que vai prorrogar um pouco mais, né? Vai agir de uma forma mais branda com a gente que trabalha direito, que comete uma infração e uma distração. Outra mudança foi quanto à validade da Carteira Nacional de Habilitação, que passou de 5 para 10 anos para quem tem até 50 anos. Para aqueles que têm entre 50 e 70, a renovação deve ser feita a cada 5 anos. Já os condutores com mais de 70, o prazo é a cada 3 anos. Para o diretor da Trânsito Consciente, uma instituição que trabalha com ações de educação, essas mudanças precisam ser vistas com cautela, uma vez que flexibilizam a aplicação de penalidades para quem comete infrações e aumentam os prazos para concessão do direito de dirigir. A nossa sociedade brasileira está pronta, está educada para que haja uma mudança nesse sentido. Eu acredito que essa mudança de 10 anos poderia ser um pouco mais revista, ou seja, vamos manter os 5 anos. Ah, o problema é o fator financeiro, porque está mexendo com o bolso do povo. Beleza, simples, diminui as taxas. Além das alterações, a nova legislação considera a CNH um documento oficial de identificação, inclusive a versão digital. Com a nova regra, também será obrigatória a substituição de multas leves ou médias por advertência. Mas isso só vale para aqueles condutores que não cometeram nenhuma infração nos últimos 12 meses. A nova legislação também regulamenta que é obrigatório o uso da cadeirinha para crianças de até 10 anos ou que ainda não tenham atingido 1,45 m de altura. Já a idade mínima para as crianças serem transportadas de motocicleta, motoneta ou ciclomotores aumentou de 7 para 10 anos. Outra mudança no Código de Trânsito é que fica proibida a conversão da pena de reclusão por penas alternativas. Isso no caso de morte ou lesão corporal provocada por condutor sob efeito de álcool ou drogas. As mudanças no Código de Trânsito vão exigir mais atenção dos condutores. Afinal, é preciso seguir sempre as leis e dirigir com responsabilidade para preservar vidas. Às vezes as pessoas perguntam carro é perigoso, moto é perigoso. Não, perigoso é quem está manuseando. Então, a partir do momento em que eu, Bernardino, estou num carro ou numa moto e utilizo de forma errada, eu posso simplesmente ser aí uma pessoa que não tive... Eu tive a aula, certo? Tive todos os conhecimentos, mas não estou colocando em prática. A pergunta que se faz, como cidadão, como é que eu estou conduzindo o meu veículo? É importantíssimo seguir a legislação, seguir as orientações, seguir o que aprendeu no centro de formação de condutores, para voltar no dia a dia, até porque não é só um carro que você está dirigindo, tem pessoas ao redor, ao lado que necessitam ter todo o cuidado. Por isso que eu digo, vamos dirigir bem e consciente. A segunda Câmara Civil do TJRN manteve a unanimidade de votos, sentença da 5ª Vara da Fazenda Pública de Natal, que condenou o Estado do Rio Grande do Norte a pagar, mediante precatório, o valor de R$ 1,8 milhão em favor do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. O caso teve início quando o Ministério Público Estadual ajuizou uma ação civil pública para que o Estado realizasse o ajuste contábil, referente ao exercício financeiro de 2010. Ao analisar o recurso do Estado, a relatora na 2ª Câmara Civil, desembargadora Judite Nunes, com base na Constituição Federal e na Lei nº 11.494, concluiu pela obrigatoriedade do repasse de 20% da arrecadação dos impostos estaduais para o Fundeb. E assim, manteve a condenação do Estado ao pagamento do valor não repassado no ano de 2010. E veja, depois do intervalo, TJRN e Cinde Justiça promovem seminário para discutir o trabalho dos oficiais de justiça e o uso da tecnologia. E ainda, uma entrevista com o juiz Marivaldo Dantas, que preside o comitê gestor do sistema PJECOR. Enquanto isso, confira a página do TJRN no Facebook. Lá tem sempre novidades para você ficar bem informado. Acesse, comente e compartilhe. Interaja conosco você também. O Justiça em Você volta daqui a pouquinho. O TJRN e o Cinde Justiça promoveram um seminário virtual para debater os efeitos da pandemia de Covid-19 no trabalho dos oficiais de justiça. E ainda, discutir o uso de recursos tecnológicos para auxiliar as atividades desses profissionais. Confira os detalhes do seminário na reportagem de Vanessa Camilo. Responsáveis por manter o elo entre a justiça e o cidadão, os oficiais de justiça cumprem as determinações dos juízes e executam citações, apreensões judiciais de bens e entregas de mandados. Esses profissionais têm o trabalho de campo como a essência do exercício da profissão. Com a chegada da pandemia de Covid-19, como será que eles se reinventaram e deram continuidade às atividades, mesmo com as restrições de circulação? A resposta a esse questionamento passa, na maioria dos casos, pelo uso adequado das plataformas digitais para compartilhar soluções e experiências entre os profissionais. O TJRN e o SIN de Justiça promoveram um seminário virtual com o tema O Oficial de Justiça e a Revolução Tecnológica. O evento virtual contou com cinco palestras e foi acompanhado por mais de 100 pessoas. Na abertura do seminário, o presidente do TJRN, desembargador Vivaldo Pinheiro, destacou a importância do trabalho desenvolvido pelos oficiais de justiça do tribunal, sobretudo durante esse período de isolamento social. Importante destacar esta categoria de servidores que atua na linha de frente dos trabalhos do judiciário, exercendo um serviço de imensurável responsabilidade e respeitabilidade. A primeira palestra sobre como utilizar a inteligência emocional para viver o novo foi conduzida pelo diretor da FEBRACIS, Teresina Inatal, Breitner Barbosa. As circunstâncias são responsáveis apenas por 10%. Vocês, por exemplo, estão no momento de transição, no momento de aprimoramento, no momento de novos desafios. 10%. Como você vai reagir a isso? Como você vai utilizar isso? São os 90%. O coordenador da Central de Cumprimento de Mandados dos Juizados Especiais de Natal, José Campos, falou sobre o impacto da pandemia no trabalho dos oficiais de justiça. Ele apresentou as principais estratégias criadas para otimizar as atividades e preservar a saúde dos profissionais. A gente fez com que os colegas fossem fazer as suas obrigações cumprindo os seus mandados nos locais urgentes em que naqueles locais existiam mandados ordinários, o colega acabava aproveitando aquela viagem e cumpria os mandados tanto do plantão que era do dia dele como também dos ordinários. Tivemos outras estratégias como o trabalho remoto. demos treinamento a todos eles para que eles pudessem manusear o PJR, salvar documentos, salvar prints, o WhatsApp. O oficial de justiça do Tribunal Regional do Trabalho, Humberto Lucena, trouxe reflexões sobre os novos tempos, as novas formas de trabalho e o avanço das tecnologias. Por mais avançada que seja a tecnologia, nós ainda não vivemos uma época em que a inteligência artificial, a tecnologia existente, ela faça por si só todo o trabalho de maneira que vai precisar de um servidor. O oficial de justiça do TJRN, Juliano Bezerra, também abordou o tema da tecnologia e defendeu a necessidade de utilização das plataformas digitais disponíveis. se faz necessário que o oficial utilize essas ferramentas disponíveis. Em base nessas ferramentas, se faz um planejamento melhor do seu cumprimento no cumprimento dos mandatos, fazer uma análise prévia dos mandatos, com certeza, o cumprimento não vai ser apenas o simples cumprimento, vai ser um cumprimento bastante positivo da demanda. A última palestra do evento foi sobre o trabalho dos oficiais de justiça através dos meios eletrônicos durante a pandemia. A exposição deste tema foi feita pelo oficial de justiça do TJ da Paraíba, Noberto Carneiro, que compartilhou experiências próprias de como atuar remotamente. Desde quando nós estamos nesses plantões judiciários, cumprindo os urgentes, eu cumpri um mandado, um mandado de forma física, porque a parte era senhora de idade, não tinha telefone, não tinha contato por perto, não tinha mídia social, essa aí foi impossível. Eu tive que ir. Mas nos demais, nas pessoas que quando não tinha telefone, mas tinha mídia social, eu encontrei todos, todos diligenciando de forma virtual. O juiz auxiliar da Corregedoria Geral de Justiça do TJRN, Marivaldo Dantas, foi designado presidente do comitê gestor do sistema PJECOR na esfera da Corregedoria Nacional. O magistrado conversou com a gente sobre a nova missão à frente da presidência do comitê e explicou o que é o PJECOR. Acompanhe. O PJE é o sistema de processo judicial eletrônico e este sistema, a versão nacional, vem sendo adaptada pela Corregedoria Nacional de Justiça, desde a gestão do então corrigidor ministro Humberto Martins, para a utilização pelas corrigidorias. E quais são os objetivos do PJECOR? Vários deles são os mesmos do processo eletrônico, de você dar transparência, rapidez, segurança, transmitação dos processos, economicidade, um único sistema. No caso do PJECOR tem algumas vantagens adicionais, por exemplo, o fato de ser usado por todas as corrigidorias, faz com que a própria Corregedoria Nacional tenha acesso a todos os processos que tramitam, existem resoluções de CNJ que exigem que as corrigidorias locais prestem informações à Corrigidoria Nacional. O PJECOR facilita isso bastante, porque a Corrigidoria Nacional tem acesso a todos os processos, isso há uma facilidade. A própria correção da Corrigidoria Nacional nas Corrigidorias locais é facilitada, porque ela tem acesso à tramitação processual. Doutor Marivaldo, e a Corrigidoria Geral de Justiça aqui do Rio Grande do Norte, foi a primeira a implantar esse sistema do PJECOR, na época, ainda como um projeto piloto. Sim, a Corrigidoria de Justiça do Rio Grande do Norte, ela realmente tem sido pioneira, não só na utilização, o PJECOR tem uma particularidade, ele é instalado no CNJ, ou seja, é uma única instalação para o país inteiro. Então, todas as corrigidorias que aderem utilizam o PJECOR que está instalado no CNJ. Então, a Corrigidoria do Rio Grande do Norte, como eu disse, não foi apenas pioneira na utilização. Através do doutor Diego Cabral, juiz aqui do Rio Grande do Norte e da Segunda Vara de Açul, e que era juiz auxiliar da Corrigidoria até o início desse ano, e do servidor, então servidor da informática aqui do TJ Rio Grande do Norte, o Paulo Porto, foram os, digamos assim, os principais personagens da montagem do fluxo de tramitação dos processos no PJECOR, o fluxo que até hoje é utilizado. E como é feita a escolha dos integrantes do Comitê Gestor do Sistema PJECOR? A designação foi da ministra Maria Tereza Assis Moura, que é a atual corrigidora nacional de justiça. Doutor Marivaldo, e quais são as competências do Comitê Gestor? As competências foram postas de forma bem aberta, digamos assim. O primeiro são apenas dois artigos de modo que praticamente qualquer coisa relacionada ao PJECOR pode ser tratado dentro do comitê. que é analisar e deliberar sobre propostas de alteração das regras negociais. Regras negociais é como o sistema vai funcionar, como o fluxo de procedimentos, a parte de tabelas de classes, assuntos, movimentações e tipos de documentos. Existem tabelas nacionais do CNJ, da área jurisdicional e alguma coisa administrativa, mas a ideia é que esse comitê defina padrões para a esfera correcional. E o segundo ponto, identificar e deliberar sobre correções e alterações necessárias no código, código é no programa, e parâmetros do PJECOR quando dá efetiva utilização. O comitê, a gente já teve duas reuniões, já começaram os trabalhos, nós criamos um grupo de WhatsApp, uma área em nuvem para a colocação de toda a documentação, a ideia é que nós tenhamos pelo menos uma reunião a cada 15 dias, mais ou menos durante esse primeiro momento. Quais são os planos e metas do senhor à frente da presidência do comitê gestor? Há alguma medida que o senhor adotará já agora de início? Sim, a Congedoria Nacional tem as metas de implantação do PJEC e determinadas classes processuais em cada uma das corrigidorias locais. São essas metas, digamos assim, que o comitê precisa perseguir, precisa alcançar. É possível que se faça alguma alteração de cronograma, etc., em função das alterações que são necessárias e evoluções que se fazem. Nessas duas primeiras reuniões, a gente validou o fluxo que já existe porque, olha só, nós temos 91 tribunais no país e todos têm algum procedimento às vezes um pouco diferente de trabalho em relação a de outras corrigidorias. E esse fluxo ele é único, ele precisa atender a algumas especificidades. Na primeira reunião, nós detalhamos o fluxo, validamos na segunda reunião todo o fluxo, como ele estava funcionando, inclusive o desenho, testamos na prática para ver se o desenho estava de acordo com o que estava funcionando efetivamente, fizemos algumas alterações e percebemos que sim, ele pode atender a grande maioria das demandas. Resolveu-se também na primeira reunião e foi validado um questionário na segunda reunião para aplicação aos tribunais de justiça e à justiça federal. A justiça do trabalho já havia aplicado um questionário bem similar que serviu de base às suas corrigidorias, aos 24 TRDs, tribunais regionais do trabalho. Então, com base nesse questionário que foi aplicado na justiça do trabalho, o comitê deliberou por criar um questionário similar que deve ser aberto pela corrigidoria nacional para todas as corrigidorias da justiça estadual e da justiça federal. Os trabalhos vão ser desenvolvidos de acordo com a necessidade. Dentro daquelas duas competências que são bem amplas, como eu coloquei, vão chegando as questões, as demandas, os problemas e o comitê vai trabalhando. Doutor Marivaldo, sucesso para o senhor à frente da presidência do comitê gestor e muito obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Túlio. Mais uma vez, eu agradeço a oportunidade e fico à disposição de vocês caso necessitem de mais informações. O Justiça e Você fica por aqui. Para ter acesso a outras notícias do Judiciário, basta acessar as nossas redes sociais ou visitar o site do TJRN. Outra opção é ouvir a rádio web justiça.iguar. A sua audiência é muito importante para a gente. Até semana que vem. Tchau, 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 tchau O que é isso?